Música Um de vocês receberam alguns óculos, esses óculos são especiais. Espera aí, não põe ainda não. Não põe ainda. Quando eu falar três, o contato é três, você põe esses óculos e olha pra plateia. Vocês vão ver algo incrível. Um, dois, três, pode colocar. Olha lá pra plateia. Eee... Olha que incrível. Esse é o marido, né? Olha lá, olha lá. Esconde isso aí, caramba. Ele vem assim, só tem. Cadê o marido dela? Cadê o marido? Levanta aí, levanta aí. Música Música Tira os óculos, pode tirar, pode tirar. Olha lá, tira. Ele que gostou. Quando você colocar os óculos, tudo voltou ao normal na plateia. Só que o Sunny e o Edu, aí na frente, eles estão de avental. Três, dois, um, pode colocar. Coloca os óculos. Olha lá, tudo voltou ao normal. Avental, não tá? De avental? Que cor é avental do Edu aí? Branco. Branco, legal. Tá vendo eles de avental? Que cor é avental deles? Azul e branco. Azul e branco, legal. Tá vendo a avental deles? Que cor que é? Preto. Preto, preto, tá. O legal desse avental é o seguinte, ele é coberto na frente, ele é vazado atrás. Ele é vazado atrás. Esse é o único problema desse avental, ele é vazado atrás. Aqui, Edu, ó. O que é cheirar, mano? É um bumbum cheiroso. É tipo... É tipo tal com pom-pom, né? Propaganda do pom-pom. Pode tirar os óculos. Tira, tira, tira os óculos. Pode tirar esses óculos, isso. Tira, tira. Tira, tira, tira.